oi pessoal bem que vocês gente joelha paz né pessoal bem vindos a gente canal pica pau hoje é né gente mas não vem de dois né sua vamo lá gente eu já vim até portais bastante tempo já mas coisa bem antiga vamos falar aqui sobre acidente de carro né pica pau conta tudo tá acidente de carro pica pau conta tudo a gente vai colocar lá no título youtube tá pessoal vamos lá tá então gente puf pessoal vir né gente existe alguns motores né gente acidente de carro por aí né alguns são perigosos né são um perigoso para o acidente de carro a gente pode ser na vida né e tem alguns acidentes também revela a vida das pessoas né pessoa não é úmida né a saber dirigir né sem controle né o dia de atras e motores né também tem carro também que anda assim o povo não sabe dirigir tem que saber dirigir carro né se a pessoa não sabe dirigir carro ela tem que ir com acidente né aí acidente de carro também é muito fácil né porque acidente de avião a gente nunca escapa de avião viu mesmo por um outro estourar na estrada de capotar mas a gente vai lá frente a carreira vai lá frente a gente tropela próximo de você né esse que é o acidente grave com os carrinhos né acidente cravinho né se os carros vão passar de uma vez lá de uma vez tudo né e os carros vêm todos para trás né aí dá erro né gente isso aí acidente grave né mesmo acidente com caminhão né eu já vi um dia em 2007 eu vi bastante de carro mas vezes aí né mas é 13 anos né faça 13 anos 12 anos 13 anos né 13 13 anos 2007 né faça 13 anos que eu já vi um acidente grave né gente por causa dessas motores de terra né 13 anos 2007 né aí eu vi um acidente né não aconteceu comigo em 2008 aconteceu não aconteceu comigo do google né um homem ele estava lá é bem carequinha assim ele é um menino pagodão ele estava lá né ele foi ajudar um amigo para ajudar a pegar o carro e estacionar ele é automático o carro viu o cara automático sabia o carro só vai ligar um botãozinho lá e já vai automático né você bota no botão para dirigir né aquela antiga da peste lá né que é bem antigo né pessoal aí o homem estava lá ele tentou dirigir o carro né sem se esmarcar um outro homem ele teve saber não saber né as coisas dele saber não saber não saber o carro né ele apertou o volante assim a marcha e foi pra frente pra frente pra frente pra frente ele falou assim ó como que eu paro como que eu paro ó caiu ó ia morrer meu filho caiu lá dentro do prédio né acho que eu fiz acho que eu fiz acho que era um acho que era o não andar né ele caiu o prédio né os carros né que ajeitados né como caiu de uma altura de um prédio no carro e esse carro ficou bem empinado assim empinado né bicho morreu viu aí as coisas de não saber dirigir é coisa que você sabe e não sabe né como eu soube dirigir ele foi de marcha ré né ele caiu lá na altura de um prédio né não não andar né a coisa mais possível é você sabe como dirigir ele ficou todo ferido ele ficou preso as ferragens né tiraram ele dali levar para o hospital né cabeça dele tava tudo cheio de sangue assim cheio de pestatela aqui né aí ele foi caminhar para o hospital tiraram ele e sentiu muita dor aí ele foi pesado e se pendeu né de dirigir carro eu pedi ajuda né tem que ter um manual né para você conseguir um manualzinho para você dirigir um carro melhor né pessoal eu dirijo o meu meu é moderno né e consigo dirigir de boa GPS tudo né você é precisado automático né pessoal meu gol né ele é muito desacerto né pessoal eu já vi no tempo de 2007 que um capotamento de carro né um escapotamento né muito perigoso né escapotamento né um dia eu vi uma mulher passando com um homem né o homem tá dirigindo um carro de boa né aqueles gols bem antigos da peste né é um gol 1999 né eu vi o carro né pessoal ele tava tudo estragado quando o homem foi dirigir de a vontade né aí veio uma carreira uma cegonha uma cegonha de carro né passou em direção deles lá né o bicho passou assim raspando viu raspando o carro viu esses caminhão aí tem uma velocidade que a gente não aguenta né essa velocidade dos carros também né são muito complicados né e os carros quando vai em acidente grave né são muito perigosos né aí tava segunda passando e o cacapotou o carro foi lá e bateu com a cegonha encostou no cegonha e a coisa viu virar um inferno a cegonha né encostou eles se encostam né e acaba em tragédia né tragédia da sequência pessoal quando eles e quando ele viu a cegonha encostou e depois a tragédia toda né capotou o carro né o carro parou lá na seca lá onde tem esboi né esboi com capim né o recuo lá o homem morreu a mulher presa ferragem morreu na hora né gente a mulher ficou viva né ali tudo que tá socorro socorro aí vai lá né pessoal aí vamos fazer aqui morreu só aí meus pulantos tira a vista de lá a mulher ficou ferida ou ficou com ferimento e fatura no olho né com ferimento da orelha né para que ela concluindo aqui dentro né eles capotaram feio né gente tem uma caminhonete que já tem bastante tempo né uma caminhonete né capotou lá na cidade de minas gerais ele caiu no penhasco né lá no penhasco né o bicho não sabia dirigir o homem era bêbado aí o bêbado tá cachaça aí não bebe cachaça não bebe cachaça não dirige mais precisa ficar bêbado né o bicho tá bêbado sei por que a polícia não pegou ele né tava bêbado daquele jeito né uma caminhonete ranchi matala ranchi 2007 né a gente aconteceu no dia dezembro né acho que foi perto de natal acho que foi no dia 19 de dezembro e o carro morreu idade dirigindo assim né cada assim devagarzinho niblando né niblando de repente né o bicho cai lá no penhasco morreu viu na hora ele foi avançado assim avançado né lá nos matos né a única coisa de você não sabe dirigir é você tem muita atenção você usa o manual né e o eu vou dar o manual para ele vai tentar de jogar o dele né forma fox né só que gasta né fox automático né eu vou dar os três pessoas por onde ele né porque ele pede ajuda de alguém né ele pede ajuda de alguém para dirigir né outra vez o bruno e se ele dirigir bruno nada né e se você não sabe dirigir meu filho você vai ter apanhar você vai acabar capotando né gente você as coisas que você não soube né dirigir para dirigir melhor também que eu passar um carro né que tá dirigindo assim a vontade né você não sabe o que vai acontecer com você né muita coisa de acidente de carro de 2007 que eu já vi bastante tempo né é tanta vez né que as pessoas pensam né até o reflito das coisas né as coisas modernas né as coisas simpáticas você tem que dirigir carro mas não tenta nunca mais né as coisas não tá complicado né se você tem uma coisa de uma atenção né para dirigir e as coisas complica né acidente grave né você capotou você caiu no penhar você caiu em um lago na ponte né bater o carro lá no ônibus na porte né acidente grave né inclusive os ladrões que roubar carro né e se capota o carro ele mesmo e se capota bate né que é uma velocidade que para o sinal no respeito na lei está batendo no espírito de algo né então fácil né consegui esse conselho dos homens se calçou uma pessoa não sabe nem dirigir né nunca viu o carro na vida que vai acabar essa tragédia depois vira um cão né então tá gente tchau pra vocês eu já contei aqui e que a pau conta tudo pessoal eu vou embora por aqui vocês vêm com Deus tá com Deus qualquer coisa eu estou aqui mais tarde a gente vai começar nos jogos porque eu comecei os jogos né gente porque tava no momento de festa calhado muito vídeo longo né a gente não podia fazer jogos né que tava no momento de festa então mais tarde eu vou pra vocês